Plantas de cobertura como prática de sustentabilidade agrícola. O assunto interessa ao produtor que quer manter o seu solo coberto e protegido, mas precisa saber o que utilizar. A utilização de plantas de cobertura como prática de sustentabilidade agrícola vem sendo adotada pelo produtor rural em Goiás desde o advento do plantio direto, ainda no começo dos anos 90. Com um rol de opções para se cultivar na safrinha, a preocupação é manter o solo coberto e com retorno econômico, oferecendo grãos e palhada. A safrinha se torna necessária para essa cobertura, já que o clima contribui para a decomposição da biomassa. Na safrinha, nós temos uma indicação para a região do Cerrado, até o dia 20 de fevereiro é a data limite para se plantar o milho. A partir daí, o que acontece? Nós temos um índice provionético menor, então nós temos plantas mais resistentes ao déficit hídrico, principalmente milheto e sorgo. Com o sistema de integração, a pastagem também entra como planta de cobertura. Então, tanto após a cultura da soja ou a cultura do milho, tem-se utilizado também o plantio da braquiária, em sob semeadura. Enquanto for fazer a colheita dos grãos, o que acontece? A braquiária já vai estar estabelecida. Então vai ter também uma fonte de forragem no período da entre-safra, que é extremamente importante. Conhecer bem o solo, onde vai ser instalada a lavoura, é importante para que tenha mais sucesso na cultura. Nós temos hoje grandes problemas de nematóide, que é um verme que ataca as saídas das culturas, principalmente das culturas de verão. Então é extremamente importante ele ter esse conhecimento, porque nós temos cultivados de milheto que inibem o crescimento desses nematóides, assim como a crotalária. Então o conhecimento técnico é de fundamental importância para ele ter sucesso também com o plantio dessas culturas. Não resta a menor dúvida que ele tem que conhecer o solo e saber qual cultura vai ser colocada na sequência.